Anular ou reformar acórdão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, cuja interpretação de lei diverge de outro tribunal ou do próprio STJ. Esse é o objetivo do recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça. A principal classe processual julgado no STJ é o recurso especial, o RESP, que é um meio recursal próprio para impugnar interpretações divergentes. O recurso especial é cabível na Corte nas causas decididas em última ou única instância pelos seis tribunais regionais federais ou pelos 27 tribunais de justiça, quando a decisão recorrida, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal ou der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. O recurso especial é regulamentado pelo Código de Processo Civil em seus artigos 1029 a 1035. O RESP não discute fatos e provas, discute a adequação da decisão judicial à norma. Esse tema já foi até discutido na súmula 7 do STJ. Eu não posso pedir para que o tribunal reexamine as provas. Isso eu não posso pedir para o STJ fazer. Mas as normas de direito probatório são normas. Sendo elas normas legais, eu posso entrar com recurso especial se alguma norma relativa ao direito probatório legal, federal, tiver sido descumprido. Isso eu posso. Como condição para conhecimento desses recursos no STJ, é exigível que a matéria impugnada tenha sido pré-questionada. Isso quer dizer que o assunto tratado no recurso especial precisa ter sido impugnado no juiz a cor, ou seja, no tribunal de origem. Além disso, é exigível o esgotamento das instâncias inferiores. O recurso especial é interposto perante o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, que fará o exame prévio de admissibilidade, ou seja, vai analisar se ele realmente poderá ser interposto. O prazo para interpor o recurso especial é de 15 dias. No STJ, o RESP é identificado como de direito público, privado ou penal. Superadas todas as análises de admissibilidade, o processo é enviado ao ministro relator para julgamento. Quando o recurso é conhecido, ele vai ser julgado no mérito. E daí, muito provavelmente, o STJ já vai ter decidido aquilo de uma forma ou de outra. E dependendo de como a jurisprudência do STJ esteja naquele momento, julgando aquela situação, ele pode ser provido ou improvido. Sendo provido, pode ser provido para determinar o retorno dos autos à origem, para novo julgamento, pode ser provido para anular o acordo e proferir um novo julgamento, ou já aplicar o direito à espécie, o STJ já dá a solução jurídica para aquele caso. Ou pode ser negado o provimento, que daí vai manter a decisão proferida pelo tribunal de origem, pelo acordo do tribunal de origem, mas pelo mérito, não pela admissibilidade. Legenda Adriana Zanotto